Ajustando a casa, essa questão aí é bacana também, você já conferiu a reportagem. Mas sobre o viaduto, presta atenção que nós vamos falar sobre o viaduto. Numa emissora de rádio aqui em Forte, Ivaçu, hoje, na hora do almoço, o ex-prefeito da cidade, que nem precisa falar o nome, todo mundo já sabe, estava questionando que não devia a obra continuar. Ele pedia para as pessoas ligarem na emissora de rádio, para pedir para a obra parar o contorno. Essa obra do viaduto. Mas ninguém entendeu nada. Caramba, 20, 30 anos que Forte, Ivaçu, está lutando para poder conquistar esse viaduto da Costa e Silva, que é essa entrada principal da cidade. Com muito custo, força-tarefa, políticos, vereadores, deputados, federal, estadual, conseguiram o raio do viaduto. Agora o ex-prefeito vai para a emissora de rádio para falar para o povo não aceitar a construção, a obra, porque está muito cara. Eu quero saber se está muito caro, caramba. Eu quero a construção do negócio. Quem superfaturou, aqui vai para a cadeia depois. O problema é que precisa construir o viaduto. Agora, muito simples lá para a emissora de rádio incitar o povo. Não, não pode ter a obra não, isso aí está superfaturado. Estão gastando muito dinheiro aqui. Eu quero saber. Eu quero saber que se foi superfaturado, o responsável vai para a cadeia. Entendeu? O que não é precisão é do viaduto. Agora, quantos anos isso está parado? Agora, não. Pergunta se está batendo bem da cabeça. Só porque não vai ter o nome dele lá na placa do viaduto? História de brincadeira, gente. Nós temos que pensar no todo, na cidade inteira, que fósforo tem que crescer, que o asfalto nosso tem que arrumar. A cidade inteira está no buraco. Entendeu? E a gente recebe turismo no mundo inteiro. E assim por diante. Agora, não, esse negócio vai estar muito caro, o viaduto. Ah, para para pensar. Vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Cada bobagem.